Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma hora da frente a fogo, o corpo, senhores, quieto? Tudo direito, graças a Deus. Tudo, graças a Deus. Nhores, falando-lhe as atividades que nós temos programado e como é que nós temos lá na LEC? Bom, antes de mais, obrigado por esse programa, por ter recebido a Associação de Semuroveiro. É dizer que nós temos um programa bastante alargado, não é? Para o começo, dia 8, que era o dia da mulher, não tive uma feira de saúde na Semuroveiro, onde eu envolvei toda a comunidade de Semuroveiro. Nós temos, no mês de maio, que é o mês da família, nós temos palestras sobre a família, nós temos atividade sobre a família, sabendo que a família que está fora da sociedade. e um dos pontos fortes da Associação de Semuroveiro é que nós não trabalhamos como uma família, não é? Nós temos que envolver todos, independentemente de que religião, que corpo, partido político. O importante é que todas as pessoas de Semuroveiro estejam envolvidas no processo de desenvolvimento de Semuroveiro. As atividades começam até o dia 8 e também, quer dizer, ao longo desse mês ali, ou é a minha segunda? Ao longo desse mês ali, não comecei com a feira de saúde, onde não tive campanhas de limpeza em Semuroveiro. Próximo fim de semana, não até reforço a campanha de limpeza. E não tenho mais palestras também, que é o docente universitário, Ricardo Gonçalves, né? É no final do mês de março. Ok. E entre outras atividades, se quiser, março não pode ir, espera. É só que eu digo que é mais ou menos as atividades que o senhor tem? Ah, ok. Neste momento é aquela que não tenho planejado no mês de março. Ok. E aquele dia, é a primeira vez que o senhor se fazia ou onde o senhor se fazia? Não, não tenho estado sempre e te leva a nossa comunidade sempre algo novo. Não tenho, por exemplo, campanha de limpeza, não tenho, por exemplo, dias das crianças, não te leva as nossas crianças a parques, participa nos jogos, né? Por exemplo, aqui não tenho atividades fora, sempre se também te participa. Não tenho pessoas de fora que também, nossa comunidade também estava a fazer palestra. Não tenho anos de atividades que não está fazendo a nossa comunidade. Boa. Essa associação de 16 dias e quando? A associação de 16 dias foi criada em 2012. Ela foi publicada na BO 27 de setembro de 2012. Na altura, se morreu bem, ela não tinha nada, nada. Ela tinha vias de acesso, ela tinha água, ela tinha luz, ela tinha jovens com formação profissional, que tinha muito dinheiro com crédito, que tinha apoio para criadores. Então, é só para falar, hoje eu não tenho orgulho de ter criado aquela associação. Primeiro, desde logo. Ela é a única associação aqui na praia, na 64 bairros, até na praia, é a única associação que aposta fortemente no capital humano. Só para ter uma ideia, na Sumo-Ruber, 90% de jovens na Sumo-Ruber já têm formação profissional. Graças a um trabalho bem articulado entre a associação, câmara e governo. E na Sumo-Ruber também, nesse momento, é o único bairro de Cira da Praia, um projeto de associação comunitária ir para a empresa não conseguir levar crédito a cerca de 18 mulheres na Sumo-Ruber. Hoje, tudo que as mulheres já têm essas empresas criadas, têm financiamento, e a maior parte das mulheres é chave de família. A nós é o único bairro de Cira da Praia que fizer um trabalho bem articulado com a empresa ADS e a Eletra. E nesse momento, nós estamos naquela terceira fase que eu projeto com a Eletra. O objetivo é que todas as pessoas de Sumo-Ruber, todas as famílias, tenham luz legal. E só para acrescentar, entre os bairros de preferência da Cira da Praia, hoje, o Sumo-Ruber é um bairro mais bem iluminado da Cira da Praia. E só para quem quer que a conste de Sumo-Ruber, por aí constate aquela iluminação bonita que não está lá, graças a um projeto piloto que não está trabalhando com a Eletra desde 2018. Também, juntamente com o Câmara e com o Governo, em 2018 e 2019, por iniciativa de trabalho bem articulado, não conseguem cadastrar cerca de 180 famílias lá. E destacar ali que a maioria das pessoas cadastradas, tudo fica no nível 1 e 2. E hoje está a ter benefício daquela ferramenta ali que é cadastro social. Portanto, desenvolvimento é isso. Desenvolvimento significa progresso e progresso nas pessoas. Sim. E justamente, nesses meses, a fala de que o Mujer tem aquele crédito que não se consegue para o Mujer, também contribui para uma localidade, quando mais o Mujer tiver essa dependência, é melhor. E na atividade ligada à Mujer, direcionada para Mujer, senhores têm salto a fazer alguns durante esses meses, durante o mês de Março? No Março, mês da Mujer. Mês da Mujer. Sim, foi aquela atividade que não fazia feira da saúde, relacionada a mulheres, sabemos hoje em dia, mas a mulher que está queixa de goma. Ou seja, o homem está queixa, mas eles têm receio de tirar a saúde. Então, não nos propõe aquela feira de saúde, o que a mulher está bem. No Direcional Pop, específico para as mulheres. Então, eles ficam teogrados com aquela feira de saúde e que não leva à comunidade. E as famílias ficam teus satisfeitas com aquela... Então, nesse momento, nós temos também grupos de mulheres que nós tentamos organizar para criar uma batucarera na zona, pessoas que estão teus, com aderência, para criar aquele grupo para nós. A Mujer também ainda não quero falar nada, como é um projeto ainda que está na comunidade, mas nós estamos procurando também de fundos, de financiamento para levar em frente. Então, é que ela sempre não ter a prioridade são mulheres, como não são mulheres. Só para acrescentar, nesse Moro Verde também, nesse momento, se até decoram um projeto de construção de casa de banho. É um projeto que eu trabalho com o Câmara, com o Governo, desde 2019. Não tive, sempre não levava aquela preocupação de ir para a Câmara, não levava para o Governo, porque cerca de 80% de casas, se moro ver, não dispõe de casa de banho. E nesse momento ali, a comunidade se atreve a beneficiar de cerca de 54 casas de banho, um financiamento da União Europeia que a Câmara se atreve. Porque a União Europeia é financiar aquele projeto para apoiar as famílias, que até não sei nisso nessas casas. Primeiro, em termos ambientais, ela acaba para dar uma nova visibilidade na comunidade, e depois acaba para dar dignidade à pessoa humana. Porque fica feio, a hora que eu noto hoje, as crianças, homens e mulheres expostos na roubeira e no hotel, até fazer necessidade. É uma coisa ali, e cada vez tive ganhos consideráveis nesse projeto, nesse sentido, então, já não tivemos, de ter trabalho e várias preocupações para o Câmara e o Governo. E hoje, não sei mais. Nesse projeto em curso de casa de banho, nesse Moro Beiro, quem que fazia levantamento dele e selecionamento dele foi Câmara Municipal da Praia. Aquele equipe praia mais inclusiva. Só que, nesse momento, a comunidade é um pouco indignada para duas coisas só, nesse projeto de construção de casa de banho. Primeiro, essa equipe de Câmara escolheu de duas famílias que já tinham casa de banho. Fazer. Vou fazer casa de banho, riba casa de banho. E também, Câmara que fez seleção e que escolhe essa família que era para beneficiar, Câmara, o modo que é possível, um Câmara que te fiscaliza, está dali ser, está permitindo que aquela empresa, fazer pessoas, casa de banho dentro da roubeira. Acho que as pessoas, quem são aquela que enfrentam, que ativam em 2019, casa de banho dentro da roubeira. Não te ajuda as pessoas sim, mas não te ajuda as pessoas direto. Porque, às vezes, é que a sua ajuda não tem que prever, não tem que ser uma responsável. E Câmara tem que dar exemplo nessa matéria ali. É uma situação que, não estou te agravo a morte, não hoje que afronta, não hoje que afronta com essa família de 2019. Agora, Câmara te permitiu que a empresa, te fazer pessoas casar banho dentro da roubeira. Fora que as famílias também, que se tem que as famílias que acabam casar banho, que estão aí, que as outras famílias que já tinham casar banho, Câmara te torna, às vezes, mais um casar banho, e deixar que as famílias que até não saem nem todas as casas, a associação tem que divulgar essas coisas ali, tem que dizer, nós que as coisas ali, para que a nossa coisa está mexendo no chão. Não insiste que a Câmara, na altura, para pedir para fazer casar banho, mas para pessoas que até não saem dessas casas. Nesse momento, é um sentimento de revolta, que está na comunidade, e então, nós, como uma organização de comunidade, nunca podemos ficar calados perante a situação ali. Não, esse papel de certa crítica, de certa ajuda é melhor para a comunidade, para trazer mais dignidade também. e, pessoal, obrigado, obrigado pela nossa presença. Obrigado, Nelson. Não te desejo sucesso na associação, e nós continuamos com esse trabalho ali, de se até engrandecer cada vez mais essa localidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Para os programas que chegou da manhã. Para mim, é um dos melhores programas que a TV tem, e programas de televisão que vai vir. É, sem dúvida, um dos melhores programas que nós temos na televisão que vai vir. Obrigado. Para levar um bom mensagem lá onde a equipe só está, e nos deseja nosso sucesso. Nossa, minha nota agradece, e nota deseja sucesso para nós também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.